e seja muito bem-vindo meu amigo e minha amiga você aqui no canal São Paulo no ar você que não me conhece sou Raimundo Alves são do canal São Paulo no ar se inscreva aí no canal e deixa aquele like monstro gente hoje estamos aqui sabe onde pessoal aqui em cima do terminal Santo André viu esse é o terminal de trem de Santo André pessoal quem tiver aí já vai sentando o dedo no like se inscreva no canal você que não é inscrito ainda e muito obrigado a vocês todos que são inscritos no nosso canal São Paulo no ar viu gente vamos começar esse vlog hoje aqui em Santo André mais um vlog em Santo André e nós pessoal vamos começar aqui de cima aqui ó o terminal de Santo André aqui no ABC Paulista né gente você aqui conhece Santo André já deve estar sabendo onde eu estou gravando viu aqui é o terminal de trem e várias plataformas tá vendo e o trem é direto chegando e saindo lá tem um trem também que vai sair agora parece vamos dar uma olhadinha pessoal e muito obrigado a você meu amigo você minha amiga que já é inscrito aqui do nosso canal viu Deus Deus abençoe a sua vida seja lá onde você estiver se puder pessoal dá um e faz um comentário aí fala de onde nós estamos chegando aí os vídeos aí só para gente entender viu hoje vamos fazer esse vlog aqui em Santo André mostrar para vocês aqui mais um pouquinho da nossa cidade se der vamos para Mauá ainda hoje gravar lá em Mauá então abraço para galera de Mauá viu e aqui tá um trem paradão aqui esperando só chega a hora dele partir beleza galera então pessoal vamos seguindo aqui o nosso vlog de hoje estamos aqui em cima do viaduto ali é o terminal de ônibus viu pessoal e Santo André e vamos lá até a estação de Santo André ali de trem vou levar vocês até a estação de trem ali beleza galerinha massa do YouTube não esquece pessoal quem puder aí vai se inscrevendo no canal aí ajudando dá aquele like aí viu que puder se inscrever aí de onde vocês estão vendo o vídeo aí e ali na frente pessoal já tá o shopping o Grand Plaza Shopping né aqui de Santo André ali tudo é o shopping não sei que tá longe aí vai ficando aí no canal pessoal vai ser legal esse vídeo espero que vocês estejam gostando aí e caso tiver gostando aí de um like aí viu puder se inscrever aí de onde vocês estão vendo o vídeo aí a gente agradece bom que a gente já sabe de onde tá vendo a gente vamos entrar ali ó vamos vir por baixo ali vamos cair ali aqui nesse meio aqui ó que é um shopping vamos dizer assim viu mas vamos lá vamos nessa gente continue aí o nosso canal aproveitar mandar um abraço sabe lá lá para Luanda meu amigo Carlos Israel tá lá em Luanda o pessoal dos Estados Unidos também a Liz tá lá nos Estados Unidos o daí a Leilda aproveitar mandar um abraço pessoal também do Pernambuco viu Marcos Cavalho do sertão também abraço também aí pessoal o Matuto do Agressa o Matuto do Araçá que tá lá no Pernambuco e lógico que a família é tanta gente e aqui é a nossa cidade pessoal e você aqui de Santo André aquele abraço viu estamos aqui na cidade de Santo André fazendo esse vlog para você meu amigo e para você minha amiga viu para você estar acompanhando melhor a nossa cidade já fizemos alguns vlogs aqui e vamos fazer mais um hoje em Santo André aqui já vai para o centro ali ó daqui a pouco vamos lá perto do centro vamos ver se vamos lá através do centro mas essa é a nossa cidade gente de Santo André e eu sou Raimundo Alves se inscreva no nosso canal gente para se inscrever faz assim pessoal se vocês olharem embaixo aí tem um nome assim inscreva-se tá em vermelho esse nome aí você enfia o dedo lá e se inscreve no canal de graça gente você não paga nada viu faz de quando você tá pagando para assistir o vídeo se inscrevendo vamos entrar aqui pessoal no meio aqui desse e aqui é um shopinho pequenininho mas é um shopinho aqui em Santo André viu hoje esse vlog pessoal vem aqui em Santo André gravar para vocês aí muito amor com muito carinho daqui a pouco vamos para Mauá gravar lá em Mauá também viu só de Mauá aí ó forte abraço para vocês hoje estamos aqui gravando aqui pessoal era um um estacionamento do mercado antigamente viu hoje é essa espécie de shopinho né tem tudo aqui também tem coisa para vender bolsa tem tudo capa de telefone e vamos que vamos pessoal eu quero aqui agradecer a cada inscrito do canal São Paulo no ar viu tem bastante gente tudo bem pessoal olha aqui gente nós somos nós somos meio doidos nós entrando nos buracos mesmo viu esse é o vlog gravando aqui direto para vocês aí gente e aqui não sair aqui olha aqui o bugulho aqui pessoal tudo vem vendo aqui e aqui está a estação de trem pessoal lembra que nós estávamos lá em cima do viaduto ali o terminal dos ombros está vendo e aqui pessoal e aqui pessoal é o terminal de trem está vendo onde tem um trem ali parado ali é a estação de trem de Santo André você que não conhece gostoso aqui pessoal de viver de morar eu gosto de Santo André viu não sei você que está assistindo esse vídeo se gosta mas eu amo morar em Santo André pessoal olha a lapa de jaca pessoal que está aqui depois eu vou até ver uma jaca dessa para eu comprar lá está a estação trem de Santo André ali ó então vamos seguir para cá esse aí filma do trem fala oi fala não falar você ia falar agora e aqui continuamos gente andamos em Santo André a nossa cidade de Santo André São Paulo Brasil vamos que vamos pessoal sejam todos bem vindos no nosso blog aqui em Santo André nossa cidade querida de Santo André tem até carajé aqui pessoal ali ó pensando o que de carajé também olha pessoal tem tanta panelinha aqui ó show show hein vamos que vamos bora que bora pessoal olha que vestido legal esse é o nosso blog aqui da cidade de Santo André São Paulo Brasil vou mostrar para vocês um pouco no centro de Santo André mais uma vez vocês conhecerem um pouco aqui vamos entrar aqui nessa Travessa de Ana gente você que conhece a Travessa de Ana vamos entrar aqui agora esse é a Travessa de Ana gente você me conhece Santo André já sabe por onde nós estamos passando viu esse negócio aqui pessoal é o mapa do pilão pessoal olha que haja café para torrar viu essa gente é a Travessa de Ana para quem não conhece viu e é isso aí pessoal a gente vamos aqui no canal São Paulo no ar junto com vocês aqui nesse blog agora estamos explorando Santo André viu do canto a canto cheguei no outro lado da Travessa de Ana ali que eu gosto gente esse churrasco grego aqui olha 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 do que eu gosto aqui churrasco grego parabéns daqui a pouco eu vejo meu churrasco aqui falou agora aqui pessoal o som é direto para tudo que tem lugar é um som ligado tenho até medo dos direitos atorais aqui do YouTube e aqui galerinha já estamos aqui do outro lado vai me dando corda esse aqui pessoal é a rua Bernardino de Campo viu você que conheceu a Bernardino de Campo essa aqui é a Bernardino de Campo em Santo André é gente demais pessoal na cidade viu para cá mais um pouco esse é o nosso vlog em Santo André e aí e aí e aí e aí e aí e aí Galera, vou encerrar esse vlog aqui Lá em frente é a estação do trem, viu? Lá em frente é a estação do trem, viu? Lá em frente é a estação do trem, viu? Lá em frente é a estação do trem, viu? Não é bom aí, viu? E aqui é a estação do trem, gente, ó Aqui de Santo André Lá em frente é a estação do trem Galera, vou ficando por aqui Mas eu quero agradecer a cada um de vocês aí E curtir o nosso canal do Youtube aqui Canal do Valor no Ar Obrigado, gente Fiquem com Deus a todos Até o próximo vídeo, se Deus quiser E aqui é a saída, viu? Valeu, galera!